Eu sou Isabel Cristina, eu venho aqui declarar a minha satisfação em ter participado desse curso de imersão para consultores de alimentos da Mayara Vale. Ainda mais nesse momento da minha carreira, que eu me aposentei e estou em busca de um novo caminho. Eu acredito que a consultoria pode ser o meu novo caminho. Esse curso apresenta passo a passo para um consultor iniciante, com grande quantidade de conteúdo e com a disponibilização de muito material que foi trabalhado e vivido pela Mayara nas suas consultorias e que pode ser utilizado por nós, os iniciantes consultores. Eu só tenho que agradecer a toda a equipe e em especial a Mayara por toda a sua dedicação, toda a sua delicadeza, profissionalismo e disponibilidade. Muita gratidão. Eu indico que vale a pena fazer esse curso. Muito obrigada.